Três lixeiras amanheceram assim nesta terça-feira, completamente destruídas. Os bombeiros foram acionados, mas não conseguiram evitar que elas fossem consumidas na Avenida Júlio Assis Cavalheiro e na Rua Antônio de Paiva Cantelmo. Esse vídeo mostra o momento do incêndio durante a madrugada. Na manhã desta terça-feira, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente fez a limpeza nos locais. Agora, a Polícia Civil vai investigar para chegar até o autor do vandalismo.